Santo, 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 Deus omnipotente, Selo de manhã, cantaremos Teu louvor. Santo, 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 Cristo, Deus clemente, Jesus, ó Deus, Teu suprirador. Santo, 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 clamam os remidos, Então nós somos diante do Senhor. Honra, glória e bênção, rendem reunidos, Ó Deus eterno e lindo e grande amor. Santo, 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 Deus que és majestoso, Reinas com poder sobre a terra, céus e mar. Veste tudo sempre, foste ó Deus glorioso, Tua grandeza nunca irá afinar. Santo, 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 Deus que és sempre vivo, Tuas obras louvor, teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, És um só Deus, supremo Criador.